Hoje, Pedro Tostes, livro Na Casa Mata de Si, de Doura Patuá. Vou ler O Céu Decorado por Bombas. Carrego em meu corpo uma faixa de gaza, Cercada de rios, verde e ruínas. Me exilo frequentemente entre delírios, Morfina barata para aplacar a dor. Prisioneiro de guerra, Mando sinais de fumaça em busca de resgate, Ou retorno. Um beijo, gente, e resistiremos. Quarentena em versos.